A luta pela sobrevivência, assim pode ser definida a vida do pequeno Arthur Knopp de apenas 3 meses. Ele foi diagnosticado com a doença atrofia muscular espinhal, conhecida como AMI. Eu converso com o pai dele, o André Xavier Pereira, a respeito da situação do pequeno Arthur. Obrigado por nos receber. É uma doença complicada, né? É muito complicada. O meu filho tem a doença chamada AMI, que é atrofia muscular espinhal. Essa doença, ela vai causando, o corpo da gente não produz a proteína que vai dar força ao nosso músculo. Então, o que acontece? O meu filho nasceu normal, assim, aparentemente normal, mexeu os bracinhos, as perninhas. Aí, com o decorrer do tempo, a gente foi e viu que a respiração dele estava um pouquinho acelerada, respirando mesmo pela barriga. Aí, a gente foi e levou, levou no pediatra. O pediatra foi e constatou até que, na primeira instância, ele internou ele com um princípio de pneumonia. Mas, com o decorrer, contar a história do que estava achando, achando ele um pouquinho mole, o bracinho caído, foi pedido a consulta do neuro. O neuro foi e constatou a suspeita da AMI, que é a atrofia muscular espinhal. Aí, que a gente foi e foi pedido a transferência para Belo Horizonte, para o Hospital João Paulo II, onde, chegando lá, foi colhido o exame dele, mandado para São Paulo e constatou mesmo a doença, a AMI, que é a atrofia muscular espial e a dele é o tipo 1. Respeito dessa doença, a cura, para ela, exige um remédio de uma quantia extremamente alta, né? Pois é, essa cura, até um pouco assim, até fora da realidade, totalmente fora da realidade, a gente nunca pensou, poderia chegar nesse tema. A cura para a doença hoje é o remédio Zolgesma, que ele é avaliado em 12 milhões de reais para nós. O SUS oferece o tratamento do espinhaza, que vai, ele não cura a doença, ele simplesmente paralisa ela. E o que vai voltar, meu filho, ter uma oportunidade melhor, de ter uma saúde melhor para a vida dele, vai ser esse remédio Zolgesma. Como é que a família tem lidado com todo esse processo, desde agosto, que foi o nascimento do pequeno Arthur? Ah, pois é, a gente estava, bem dizer, com dois meses, super, super alegre. Não é que a gente não esteja alegre, a gente está alegre com o nascimento dele, só que foi um baque meio pesado, assim, efetivamente, pelo se tratar do tratamento, que é um pouco fora da realidade, que eu creio, da maioria da nossa região aqui de Manhã Sul. Vocês também têm uma filhinha de apenas cinco anos também, muito amorosa com o pequeno Arthur, né? Nossa, a filha de cinco anos nem se fala, ela pedia esse neném, o neném veio, ela reza todo dia e fala assim, papai do céu, que esse neném venha, que volte para casa do jeito que foi, que volte para casa com saúde, fica com saudade da mãe que está intensamente lá no hospital com ele. É uma coisa, assim, muito complicada. Quem tem filho vai saber o que a gente está passando. Vocês estão desenvolvendo uma campanha justamente para ganhar fundos, para estar ajudando na compra desse remédio também, né? Com certeza. A gente, na sexta-feira, a gente lançou a nossa campanha, que é ame.artu, que é uma campanha mesmo de solidariedade, a gente contando com aqueles cristãos que acreditam em Deus, o amor ao próximo, que a gente vai vencer, a gente vai chegar lá. Eu venho mesmo pedir à população de Manhã Sul e região que tenha solidariedade com o meu filho, porque é uma coisa que acontece, essa ama é uma doença que atinge dez em cada mil nascidos vivos. Então, quer dizer, eu fui presenteado com essa doença e eu peço mesmo à população, aquele que puder ajudar o meu filho, que é um pouquinho mesmo de cada um, que a gente vai chegar lá, compartilhe. Aquele que não puder doar com valor financeiro, que reze, ore para o meu filho, para ele ter força, para sobreviver, para ter tempo dele tomar o medicamento, porque essa doença, ela mata ele um pouquinho a cada dia. Cada dia de vida dele, até ele tomar esse medicamento, ele morre um pouquinho. Então, eu peço mesmo, carecidamente, que venham, que ajudem, que compartilhem, que conheçam a história de Arthur, que a gente solidarize com o próximo. André, vocês estão necessitando, nesse momento agora, é a questão mais de dinheiro, materiais como fraldas, lençóis. Existe essa carência? Não, por enquanto a gente não existe essa carência, porque até mesmo o Arthur, ele vai vir a precisar de uma máquina de tosse, vai vir a precisar de insumo para fisioterapia, ele vai vir a precisar de uma série de coisas. Mas como ele está internado hoje no hospital, então, isso aí, por enquanto, a gente não está precisando. Pode até vir que venha a precisar mais a um longo prazo, mas, por enquanto, graças a Deus, está dando para levar. E a gente está fazendo mesmo a campanha para a gente conseguir o nosso objetivo, como outras crianças já conseguiram, já temos casos, relatos de outras crianças que conseguiram esse medicamento, através da solidariedade do povo, da região dele, como do Brasil e de todos. Então, a gente está mesmo focado nessa campanha, na arrecadação e na solidariedade e no termo de oração também, que é muito importante, como a mãe está lá, para dar força e esperança para o meu filho ter uma melhor qualidade de vida possível. Por isso que eu conto com vocês, populações de Manhã Sul, região, Então, quem puder ajudar, quem puder compartilhar, quem não puder, eu volto a afirmar, ore, reze para o meu filho, tá? Conto muito com vocês.